Eu preciso aprender um pouco aqui Louvorzão na praça, venha e traga sua família, parentes e amigos Um momento de louvor, acompanhado de muita fé e muita alegria Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Sábado, dia 15 de abril, às 18h, na Praça Viva a Vida, em Janaúba Uma realização da Igreja Adventista da Promessa Deus cuida de mim